bom dia bom dia pessoal aqui em cálcara e hoje menos 18 com sensação térmica de mais ou menos menos 26 27 e temos passando por uma tempestade de neve não é bem uma tempestade algo muito grave mas é uma neve constante que desde ontem está nevando sem parar e eu resolvi dar uma saída lá fora vamos ver o que acontece então tá aqui na minha garagem então pra sair lá fora você tem que se agasalhar bem né botinão pijama por baixo da calça e é isso né não é bem pijama aquelas cirola térmica é o jeito que a gente aguenta o frio aqui cachecol uma blusa por baixo jaqueta de frio e uma touca e vamos lá né vou mostrar pra vocês um pouco da neve então aqui pra você que está querendo vir para cálcara e vamos lá então o pessoal é isso aí então como está aqui na frente de casa é muita neve hoje ainda está nevando não aparece mas está nevando e o conselho é que fique em casa né quem não precisar sair de carro principalmente que fique em casa porque as as brs as highways estão tão bem lisas escorregadias e para evitar acidente como deu a semana passada esses dias atrás mais de 285 carros bateram no trecho aqui na highway em Calgary então para evitar esse tipo de acidente eles estão pedindo para que você fique em casa né e deixou por aqui eu vou dar só uma limpada na neve ali na frente depois eu dou uma caminhada com vocês e aí e aí e aí Vamos lá. Quer vir para cá, galera? Quer vir para o Canadá? Venha, venha para o Canadá. Venha para o Canadá que você vai se divertir aqui. Muito bom aqui. Para quem não sabe, raspar neve aqui não é opcional. Raspar neve aqui é obrigação, obrigatório, digamos assim. Se eu não raspar neve, eu sou multado. Eu tenho que limpar a neve na frente da minha casa, deixar a calçada limpa na frente da minha casa. A calçada aqui da minha casa, na frente da minha casa é obrigação minha, não é uma obrigação da prefeitura. Se eu não limpar a neve, eu sou multado. Se alguém cair na frente da minha calçada aqui devido a escorregar na neve, alguma coisa assim, eu sou processado. Então aqui limpar a neve, vir aqui, está aqui fora na neve. Hoje não é uma opção minha. Ah, eu vou lá na neve me divertir. É uma obrigação. Então, se você pensa em vir para cá agora de um dia e pensa assim, ah, capaz que eu vou sair na neve lá, nesse frio lá fora. Então não é uma opção sua. É uma obrigação, a não ser que você queira enfrentar as penalidades por lei, né. E outra coisa, você pode ver que eu limpei um caminho aqui, até, pode ver ali que eu até limpei a minha escada lá, né. Pelo fato de que, mesmo dentro da minha propriedade, se vier um carteiro ou alguém fazer uma entrega, ou qualquer uma outra pessoa e cair aqui dentro da minha propriedade por causa que eu não limpei a calçada e ele teve que entrar aqui para fazer um delivery, uma entrega, eu também sofro consequências. É lógico que você tem seguro e o seguro cobre esse tipo de acidente, digamos assim, mas nem sempre. Mas o trabalho, a encheção de saco, a incomodação que você tem é grande. Então, limpar a neve, como eu falei antes, é uma obrigação e não uma opção. Então, vou mostrar para vocês, vou dar uma caminhada e mostrar para vocês aí um pouquinho da vizinhança aqui. Tchau. 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 Então é isso aí pessoal, vou mostrar agora para vocês, lá na parte de trás da minha casa, como que está o meu, como se diz o backyard do meu jardim, né. Ok, então, já dei aquela recuperada, né, estava com os dedos congelados e agora vamos lá para a parte de trás da casa para ver como é que está lá, né. Então vamos nessa. Abrir, está tudo, gelo em tudo que é canto aqui. Ups, acho que congelou aqui. Até a porta congelou aqui. Olha, para abrir a porta aqui. Vamos lá então, mostrar para vocês como é que está aqui fora. Só para ter uma noção, meu pé afundou ali, com muita neve. Ali tem um botijão de gás, minha churrasqueira. E aqui tem um botijão de gás. Escondido ali. Olha o buraco que faz aqui, ó. Tem mais ou menos 30 centímetros de neve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já mostrei a neve para vocês, como vou repetir, todo cuidado é pouco, dias como esse você fica em casa, que é a melhor opção, se você puder, lógico, você tem que trabalhar, tem que ir né, mas se pode ficar em casa, fica em casa porque sair em dias como esse é muito perigoso, acidente né, especialmente de carro, então tá pessoal, deixa eu tomar minha cervejinha então, aproveitar essa neve aqui né, vou tomar uma cervejinha então, o bom daqui é que a gente não precisa da geladeira, você vem aqui e toma a tua cervejinha, tranquilo, aqui no fundo do quintal, você não precisa da geladeira, não tem problema se vai esquentar tua cerveja ou não, você só tá esquentando a cerveja, você só afunda aqui, pronto, mantém geladinha e bem gostosinha. Tá querendo vir para Calgary? Aproveita a praia aí primeiro, primeiro aproveita bem a tua praia aí, descansa bem, aí você vem para Calgary, vem para o Canadá, o Canadá inteiro tá sim. Tá ok pessoal, tá ok pessoal, você gosta de neve, tá aqui ó, pega aí então, essa merda branca, maravilha rapaz, tranquilo aqui tomando minha cervejinha, bem geladinha. Falou pessoal, inverno é isso aí, Calgary, Canadá, é tudo igual, em Quebec, em Toronto, Vancouver, é tudo a mesma coisa. Então, quando vier para Calgary, venha preparado, não compra roupa de frio aí no Brasil, que não adianta, tem que comprar aqui no Canadá. Porque se não, comprar aí no Brasil, é a mesma coisa que nada. E quando vier para cá, venha preparado, a primeira coisa que você vai ter que comprar aqui é uma pá para raspar neve. Aí depois você vê o resto. Pessoal, um abraço para todos aí no Brasil. Para quem tiver em Calgary, vamos aproveitar bem essa neve aqui, que logo chega aquela porcaria do verão, né. Então, tem que aproveitar bem esse inverno delicioso aqui, porque depois vem aquele verão chato, a gente não gosta muito, né. Então, vamos aproveitar o inverno. Falou, gente, um abraço aí, tudo de bom, deixa eu tomar minha cerveja aqui. Saúde!